Ué, eu tô com o seu D. Tá, ganhei o sub. E aí, Sainte? O cara tá mó bravão. E aí, M&M? Bom dia, meu mano. Dei, dei. Tem um meio, tem um meio, tem um meio. Acho, meio, acho. Não sei. Ninguém sabe. É um amarelo, pai. Só tem um azul e um verde, viu? Tá falando, pai? Tá menos 80, velho. O outro chamou ele, vamos ir pra ver. Ai, que duro. Para. Boa, cara.